A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas agora eu acho que vai Um... 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 Opa Opa Puxa Bel, eu preciso saber sobre o banco. Ai, cacete! Tá bom? Mano, que malucos chatos, velho. Cacete, você estava pensando que você podia ter matado todo mundo. Se você estivesse na minha unidade, eu ia ter cuidado aqui mesmo. Volta aqui, eu não teria medo de falar com você. E aí? Vou na frente, é isso? Você ouviu vozes russas de uma caverna do outro lado do rio e foi investigar. Bel, eu quero que você volte e entre na caverna. Bel tá começando a se desviar. A tirolesa próxima era o melhor caminho de volta pra caverna. Você queria chegar ao bunker o mais rápido possível. Bel, volta e usa a tirolesa pra alcançar o bunker. Não, Bel. Você encontrou o bunker indo pra caverna. Por que... Sim, esse é o cenário 17. Ah, aqui é tipo assim, se vocês quiserem... Fazer uma missão... Você pegou a sua pistola e uma lanterna. Ah, porra! Olha que medo! Ui! Nossa! Para de mentir, Bel. Começa de novo e me fala como você encontrou o Perkins. Um laboratório? Isso não parece certo. Bel tá no laboratório? Isso não adianta. Administrando um CC de adrenalina. Nossa, mano! Que loucura é essa, velho? Com licença. Respostas. Tem uma estassa. Outra dose. A gente vai continuar repetindo o cenário 1. Bel, a gente tem trabalho a fazer. Eu não recomendaria isso. Não perguntei. De acordo com o relatório, você acordou no meio de um tiroteio. Os sobreviventes se defendiam de um ataque de VCs. Você preparou uma lança-granadas e seguiu ele. Para de brincar, Bel. Volta e passará de novo. Você preparou uma lança-granadas e seguiu ele. Vamos lá. 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 , Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. , Vamos lá. , Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. , , , , , , , , ,, E eu tenho que decidir aqui, ou vocês são doentes, eu nunca estive no retinário. Não, você tem sorte. Você só tem essas memórias por alguns meses. Eu? Eu vivo com elas por mais de uma década. As suas mãos estão limpas, Bell? Opa! O interrogatório não funcionou com você, mas a pesquisa do MK Ultra nos deu um plano de backup. Se você acreditasse que era outra pessoa, podíamos te levar para um lugar que te faria soltar tudo. O bastante para nos levar onde estamos, mas ainda não terminamos. Temos trabalho a fazer. A frase gatilho te manteve na linha, mas não deu tudo o que a gente precisava. Os seus segredos mais íntimos estavam sempre trancados atrás de uma aposta. Bel, eu sei que você deve nos odiar agora, pelo que dizemos. Eu só quero que você entenda o que está em jogo aqui. O que você faz agora não é sobre mim, não é sobre você. É sobre milhões de outras pessoas, porra. Isso se trata de impedir alguém que, no fim das contas, não tem lealdade a ninguém além dele mesmo. Agora me fala, cadê o Percius? Depois de controlar o arsenal da Greenlight, vamos detonar todas elas da segurança de Solovetsky. A segurança de Solovetsky. Solovetsky, Solovetsky. Essa é a sua chance de definir quem realmente você é, Ben. Cadê o Percius? A segurança de Solovetsky. 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 Simms, coloque o Washington na linha. Todo mundo se prepara, a gente está saindo. Eu não me importo. Você fez a escolha certa. Vamos, Ben. Você ainda está com a gente. Não. O que é isso ali, mano? Ursus. Os analistas da CIA consideram ele a maior ameaça do mundo livre. Vocês receberam uma tarefa importante Proteger o nosso modo de vida de um grande mal Os Estados Unidos e seus ameados lentamente com os homens que é caro para nós A gente tá só há algumas horas do Persis detonar bombas em cada grande cidade da Europa Vamos fazer o que for preciso Alguns de nós cruzam a linha Pra garantir que ela ainda esteja lá de manhã Ninguém vai chamar a gente de heróis ou verdes Não nos conheçam Quanto a mim Eu percibo esse fantasma faz três minutos Isso acaba agora A contagem regressiva Vindo da sua direita O Jimmy tem mandado bem com esse tanque soviético Já tava na hora de você chegar De jeito nenhum eu ia perder isso Os filhos da puta vão pagar pelo LATARG Você vai ter a sua chance Trevete de A2-3 As unidades perigos Trevete chegando Quatrocentos nós Quando aquela belezinha acertar vamos ter doze minutos Mas que as torres de rádio voltem a cuidar online Nosso dever é eliminar as armas antiaéreas e aplicar todos os nossos massacres Vamos tirar o berço dos blocos Vamos tirar o berço dos blocos Isso foi do estrago B2 Vamos nele Inimigos Inimigos pra caralho Vai pro fundo! Pra cima, pra cima! Vai, vai, vai! Arma antiaérea, a frente! Cuidado, é IPT! Caralho, mei! Caralho, mei! Da hora mais porra, tô atirando aí, mano! Arma antiaérea, a frente! Cuidado, é IPT! Caralho, meia puta, maravilha! Caralho! 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 Vamos lá. 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 Ah, mano. Oh, jogo. Ah, tá me tirando já, mano. Puto aqui. Ah, tá me tirando já. Jesus... Jesus... Mel, planta o sequestro! Explode aquela porra inteira! Mel, elimina aquela arma antiaérea! Mel, elimina aquela porra inteira! Aonde? Mel, elimina aquela porra! Destrua aquela arma antiaérea! A arma é antiaérea, elimina ela! Meu Deus do Céu, tá! Haha, não aparece nada velho! O jogo mostra a opção do botão X, travou! Oh, joguinho! Beleza, pra trás, C4 ativado! Bom trabalho mesmo, é de prender! Valeu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se livra deles! Vamos lá! Vamos lá! A gente só tem uma chance! Você não acha que eu sei? Prepara pra lançar quando eu te falar, Hudson! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos matar meu amigo. Tá louco ou que jogo? Vamos lá. Joguinho. Não, 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 não. Ai, 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 ai. Beleza. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Os combateiros não vão ter chance Se a gente não limpar aquela última antiaérea Melhor apertar o passo O que é isso? 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 Ele está voltando! Adler, está vendo isso? Luz, a gente está quase sem tempo! Vamos lá para o Hudson lançar! Essa é uma aposta alta, se aquela arma não foi eliminada. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Hudson, comece um bombardeio! Entendido! Tira a sua equipe daí, Atlas! Os bombardeios não vão ter chance se a gente não limpar aquela última antiaérea! Mel, pegue aquela ML! Mel, pegue aquela ML! Mel, você vai ter que planquear aquela ML! Aquela ML está bem protegida A gente vai ter de flanquear Mel, a gente não vai conseguir chegar na antiaérea com aquela ML A gente vai ter de flanquear Mel, os bombardeiros vão chegar logo Coordenadas confirmadas Um minuto para o bombardeiro As torres de rádio ainda estão ativando A gente tem uma chance Todas as unidades Vamos abrir fogo Evacuar aliados da área Repito Evacuar aliados da área Mel, a gente tem que ir agora Conseguiram, senhor presidente Eles pararam as bombas Graças a Deus E a Cia Pegaram o Perseus? Não, senhor O paradeiro de Leda se conheceu E a reação do Senhor? Nada ainda Estamos vendo sinais de confusão É possível que tudo tenha sido uma operação clandestina O Perseus pode não ter seguido ordens de Moscou É, se eu quero ver Talvez tenhamos alguma coisa em comum, afinal A gente parou ele As torres já eram Qual é a situação aí embaixo? Responda O Dis, já achou eles? Por aqui Me ajuda aqui Toca aqui, Bel A gente conseguiu Essa é uma mensagem para o Perseus E para quem segue ele? A gente não espera sentado A gente vai até você A gente faz o melhor acontecer É assim que se vence guerras Alguma novidade sobre o Kassim Javad? É, com ele e o Arashi Kadivar mortos A rede terrorista deles entrou em colapso Quando os membros sobreviventes lutaram pelo controle dela Sem uma liderança clara Parece que os soviéticos decidiram cortar os laços e limpar a bagunça Aproximadamente 72 horas atrás O acampamento principal dos militantes foi incendiado Não sobrou nada Só cinzas Parece que os poucos sobreviventes que escaparam Se dispersaram e se esconderam Viu Anton Volkov? O Volkov virou uma fonte essencial de informação Desde que foi capturado Depois de interrogar ele O M6 estabeleceu uma série de postos de escuta Em Berlim Oriental Eles já interceptaram mensagens da KGB Para recursos espalhados na cidade A gente está abrindo buracos na cortina de ferro Como foi a limpeza em Havana? A gente conseguiu achar o corpo do agente Azulay no complexo em Cuba O presidente Reagan entrou em contato com a família dele pessoalmente E agora o caixão está indo para Tel Aviv Como você sabe, a Ellen Park voltou para Londres Ela vai continuar a se recuperar por lá Depois disso, o M6 planeja dar a ela uma força-tarefa dedicada a encontrar o Perseus E o resto da equipe? Eles saíram de Solovetsk antes dos soviéticos mandarem gente para investigar Vai demorar um pouco até melhorarem Mas aí é de volta para o trabalho A gente pode ter parado o Perseus Mas os ratos dele ainda estão por aí Graças à ajuda de um dos nossos Bom, a gente finalmente pegou o Aldrich Aquele filho da puta Mas a rede do Perseus ainda está intacta E cedo ou tarde vão se reerguer E a Europa? A gente não só impediu um ataque nuclear Mas também conseguiu derrubar o Major Vadim Rudinik Isso deve ser um golpe considerável para a rede europeia do Perseus A gente também deu um jeito em um dos principais recursos do Rudinik Faltam dois Mas cedo ou tarde a gente pega eles também Você é um artista, Hudson E Bell Arártico Isso limpa a cabeça, né? Bell, você fez dois sacrifícios extraordinários para impedir o Perseus Um foi sem o seu conhecimento O outro, você tomou essa decisão por sua própria vontade Eu só quero que você saiba que essa coisa que aconteceu entre eu e você Sempre foi por um bem maior Gosta de heroísmo, não é mesmo, Jovem? Os heróis têm que fazer sacrifícios Por isso, quando eu pedir mais um, espero que você lida Nunca foi pessoal Caraca, que negócio é isso aqui, mano? Ah, mano, que dedeira, velho Brico Maluco, cara, não, mano Era o final, galera, mas ficou assim, o cara Vou botar uma braninha, aquela firmeza aí O jogo Eu vou botar uma braninha, eu vou botar um pé Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso?